Quando eu medito em ti sinto paz interior sinto paz interior Quando eu medito em ti sinto paz interior sinto paz interior Jesus, Jesus sua doce voz soprou és a força que eu preciso és o mais profundo amor Jesus, Jesus sua doce voz soprou és a força que eu preciso és o mais profundo amor és a alegria da minha vida és a luz que irradia a luz que irradia essa alegria da minha vida és a luz que irradia a luz que irradia Jesus, Jesus sua doce voz soprou és a força que eu preciso és a força que eu preciso és o mais profundo amor Jesus, Jesus sua doce voz soprou és a força que eu preciso és o mais profundo amor ah, estou feliz ah, quem mais está essa alegria é verdadeira ninguém pode tirar ninguém pode tirar ah, estou feliz ah, quem mais está essa alegria é verdadeira ninguém pode tirar ninguém pode tirar ah, quem mais está 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 Amém.